Doutor Sampaio, o seu cliente foi apresentado aqui, imediatamente foi o mandado de prisão já aqui, ele foi preso e foi conduzido para o presídio. Quais são os procedimentos que o senhor vai tomar a partir de agora? Olha, eu fui convocado para me patrocinar esta causa em apresentar o cliente porque tinha uma intimação da delegacia da mulher. Quando chega aqui, ao ser interrogado pela delegada, ela apresentou um mandato de prisão preventiva expedido pela primeira vara desta comarca. Então, verificando as peças, a gente sabe que existe muita violência contra a mulher, mas, pelo que eu vi, é um caso inusitado, porque as testemunhas que ainda vão ser ouvidas desse povoado do qual ele reside, Boa Vista, Tudinho, todas a favor dele. E quem agredia ele era a própria mulher. É tanto que ele se escondia na cara do pai, evitando ela, e foi as marcas que tem. Inclusive, ele foi aconselhado aqui na polícia para fazer o exame de corpo de lesão de delito. E consta aqui muito anterior do que ela, como ele foi agredido. E lá foi realmente constatada a agressão física contra ele. Então, nós temos que trabalhar mediante os fatos que ocorreram, para depois a gente aplicar a lei. Este é o caso. Então, as medidas que serão tomadas agora, saiu da competência da esfera policial para a esfera judicial, o qual eu tomaria as devidas providências no sentido. Porque a prisão, ao meu ver, ela foi muito pesada. Ele foi autorado em qual os crimes que ele foi autorado? Ele foi autorado na Lei da Maria da Penha, com uma representação de apenas uma testemunha, Tudinho, enquanto que ele tem mais de dez testemunhas inocentando ele, que serão arroladas, Tudinho, e eu vou tomar um remédio jurídico, vou apresentar um remédio jurídico perante a justiça a respeito desses fatos.